Chega Gringo, coloca-se. Atenção, foi dar a partida para o terceiro par do programa. Sonicão foi para a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, os demais lutam pela segunda colocação. Ganhando terreno lá por fora, Vip Wiener tomou a segunda colocação, tenta descontar sobre o ponteiro. Sonicão mantém meio corpo de vantagem, Vip Wiener correndo em segundo. Em terceiro, por dentro, vai atuando o Rei do Sultão. Na quarta colocação, Gringo assiste para a primeira para a segunda metade da reta aposta. Sonicão mantém um corpo inteiro de vantagem, por fora Vip Wiener correndo em segundo. Entram pela variante, Sonicão mantém um corpo inteiro de vantagem, fugiu agora, dois corpos de vantagem, Vip Wiener correndo em segundo. Rei do Sultão corre em terceiro, Gringo sobrou para a última colocação. Avança por dentro, o Rei do Sultão vai tentando e tomando a segunda. Vip Wiener sobrou para a terceiro, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final do prova especial. Jockey, Clube do Rio Grande do Sul. O Sonicão mantém um de luz de vantagem para o Rei do Sultão, correndo em segundo, tentando descontar o Sonicão. Mantém a ponta, mantém dois corpos. Jockey apenas acompanha o galão. Mantém dois e três corpos de vantagem para o Rei do Sultão, correndo em segundo. O Gringo passou para terceiro, Vip Wiener sobrou para a quatro e o Sonicão saiu tirando vários e vários corpos de vantagem. É um craque. Sonicão vai folgando progressivamente. Cruza a faixa final. Sonicão, Rei do Sultão, Gringo, até o último Vip Wiener. Vamos aguardar para cá. Mais uma vitória muito fácil do Sonicão. Filho do Notation, Cacique e Barca, criação do Aras das Estrelas. Mais uma vitória muito tranquila. O Tão da Topeira apenas acompanhou o galão e enviou vários e vários corpos a máquina de correr mesmo, se pronto. Filho da Cacique e Barca, era muito corredor também. Essa distância de 1.100, 1.200 metros na pista de areia. Segundo a colocação, o número 3, Rei do Sultão. E completou a trifeta número 2, Bringo. Trifeta 1, 3 e 2. Devolução de capital para o Sonicão. Máquina de correr aí. Apoio do Aras das Estrelas. 4 atuações, 4 vitórias.